A arte e a cultura de 17 países de 4 continentes e de alguns estados brasileiros estão em evidência até o dia 22 de setembro na Feira das Nações, que acontece neste shopping de Manaus. No espaço montado na Praça Central, os artigos de decoração estão por todo lado. Tecidos indianos, taças turcas e os acessórios peruanos fazem a alegria dos visitantes. E o que dizer das rosas chilenas feitas de madeira, uma mais bonita que a outra? Se você gostou de uma peça, compre, porque dificilmente você vai encontrá-la de novo em outra feira. São peças únicas. O objetivo da feira é valorizar a cultura, mostrando a diversidade, criatividade e originalidade dos artesãos. Você dá um passo, você está na Índia, dá um passo, você está na Turquia, dá um passo, você está no Japão. Tudo muito próximo, né? E esse é o que a gente procura, trazer o mundo, o artesanato do mundo, criar de melhor para a gente, para a gente brasileira. Para quê? Mais de 20 estandes apresentam cerca de 10 mil itens em artesanato, roupas, acessórios, cama e mesa e biojóias. Os artigos do artesanato russo também fazem sucesso na feira. O artesanato mais chamado é a boneca russa, o nome dela é Matryoshka. Todo mundo gosta, todo mundo procura, porque no Brasil ela ganha o nome boneca da sorte. A variedade é grande, os preços são bons e está muito bom a feira aqui, muito diversificada. A Feira das Nações espera atrair mais de 30 mil visitantes e movimentar mais de meio milhão de reais. A Feira das Nações A Feira das Nações